Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Norma, 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 bom dia, dia Vai, 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 vai Faz o que as mulheres querem É o DJ que é bruxa e todo mundo já tá tocando Tá ligado, Chapadão? Vem perereca, vem perereca, vem, vem viu? Tchau, tchau. Tchau.